Olá, tudo bom? Vamos continuar então. Nesse quarto vídeo a gente vai terminar de estilizar aqui o nosso particle e implementar o plugin que vai fazer com que apareça aquela caixinha quando passar o mouse por cima da bolinha. Beleza, a gente vai estilizar aqui essa parte do nosso layout central. Então aqui, para ele ficar de acordo com as bolinhas, a gente vai aplicar o seguinte estilo. Eu coloco ele também em display flex, justify content center, o conteúdo dele vai ficar no centro e o align it center também vai ficar, não importa o tamanho que ficar a seção, que ele vai ficar sempre no centro. E o testalining center, que é a imagem sempre no centro. Beleza, agora está no centro a imagem. E uma outra coisa que a gente vai fazer, se a gente vir aqui no layout, a gente pode perceber que a bolinha do centro tem um recuo, as características da esquerda tem um recuo maior, da mesma forma das características da direita. Então a gente vai fazer isso, fazer um recurso aqui via programação mesmo. Ah, no nosso web project, para isso acontecer, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso factory, que é a classe, que é a div que engloba toda a nossa bolinha, a gente vai colocar um condicional da seguinte forma. Então, deixa eu abrir a tag do if, se a nossa key for igual a 1, ou seja, se for o segundo elemento, que sempre começa em 0, então a gente vai aplicar a seguinte classe. Iline left, ou seja, o alinhamento daquela bolinha vai ficar à esquerda. Se não, else, a gente joga o myline right, então ela mantém a direita. E fecho aqui o meu if. Mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo, só que esse aqui, como é o da direita, então eu só preciso fazer o if key igual a 1. Então eu coloco o myline, que ele já está do lado esquerdo, o padrão da div é o lado esquerdo. Então, myline, opa, o valor é errado, esse aqui, myline right e fecho. Então, com esse recurso aqui, provavelmente, ele já deu o efeito esperado. Vamos lá conferir. E está aí. Beleza? Já está bem parecido com o nosso layout. Parecido não, está igual, né? Nosso layout. A gente só mudou os ícones, né? O formato do ícones, eu preferi usar aqui o fonte-alça mesmo para agilizar. Agora a gente vai aplicar o plugin, que é quando o cara passa o mouse, aparecer a caixinha. E o plugin que a gente vai utilizar é o Toachipster, que é esse aqui, ó. Plugin muito utilizado, justamente para essa questão. Quando você passa o mouse, ou clica, ele dá esse comentário. A gente vai usar esse plugin para fazer aquele efeito. Ele tem vários recursos, a documentação dele é enorme. Aí fica a carga de vocês, se você quiser implementar mais coisas. Mas aqui no básico, a gente vai usar somente a opção do over, né? Por causa de passar o mouse. Na verdade, o over com o HTML side. Que é essa versão aqui, ó. Você passa o mouse e ele aparece em uma estrutura HTML dentro do Toachip. Certo? Então, vamos lá. É muito simples a instalação. Basta você baixar o plugin. Fazer o download. Ele vai te dar um arquivo JS e um arquivo CSS. Então, aqui eu vou copiar. Se já baixei esses arquivos, eu vou copiar aqui para minhas pastas. Minha pasta de JS. Vou criar aqui uma pasta chamada... Toachipster. Ok. E aqui dentro eu vou colar os meus arquivos. Ok. Beleza. Agora eu vou declarar eles aqui no meu arquivo webproject. HTML.tweak E a declaração aqui é muito simples. A gente já viu nas outras aulas. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar o CSS. Vou apontar para a pasta do chipster. A gente vai colocar aqui. Puxar a dependência. O nosso Toachipster. O JavaScript. Agora eu vou abrir uma pegscript. Onde eu vou fazer a implementação desse plugin. Segundo a documentação, você precisa somente declarar a classe e chamar o objeto Toachipster. Como a gente tem duas, no nosso caso, a gente tem duas situações, que vai aparecer do lado esquerdo e do lado direito. A gente precisa criar duas instâncias. Por quê? Porque do lado direito, eu quero que o comentário, desse lado direito, eu quero que o comentário apareça do lado esquerdo. E do lado esquerdo, eu quero que o comentário apareça do lado direito. Então, eu vou precisar fazer duas instâncias desse Toachipster aqui para cada classe. Para cada classe não, para cada item da coleção de características. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou lá no elemento que eu quero que dispare o evento. O efeito. Que vai ser o Factory Icon. Eu vou colocar aqui a classe. Toachip. Write, que é a classe que vai instanciar. E coloca aqui o objeto. Data Toachip.Content. Recebendo um elemento único. No caso, eu vou chamar de Factory. Write. Como é um elemento único, eu preciso colocar aqui. Que esse aqui vai referenciar a esse conteúdo aqui. FatWriteKey, FatWriteKey. Mas, na verdade, esse aqui vai ser o FatLeft, né? Esse aqui é o Left que eu estou trabalhando. Left. E aqui é Left também. Então, ele vai referenciar a isso aqui. Isso aqui faz parte da documentação. Que é a parte onde ele usa esse daqui. Que é o Over com o conteúdo HTML dentro do Toachip. Então, eu estou usando essa opção. E para usar ela, você precisa fazer esse esquema aqui. Onde você referencia qual HTML vai ser renderizado dentro do Toachip. Que é justamente esse aqui. Ok? É a mesma coisa, eu vou fazer... Lá na coleção da direita. Aqui dentro do FatWrite. Autotip. Write. Vou copiar isso aqui. Você... Vou vir aqui. Vou vir aqui. Write. Na verdade, é esse mesmo. Certo. Write e aqui. Write. Ok. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer as instâncias. Vou copiar o código. Você... Vou ver. Aqui vai ser o Toachip. Left. Vai ter o Toachip. Write. Aí eu preciso... Vou colocar uma propriedade aqui. Que é o lado que eu quero que apareça a caixinha. E essa propriedade é chamada de Side. Segundo a documentação. Side. Aí eu quero que... Quando o cara passar o mouse no item. Do Toachip. Left. A caixinha vai aparecer. Em Write. Se ele colocar qualquer item da esquerda. A caixa vai aparecer do lado direito. Mesma coisa. Vai funcionar aqui. Side. Left. Ok. Ok. Vamos conferir. Não funcionou. Vamos ver por que. Se tem algum erro em JavaScript. Aqui em console. O SQL não está definido. Nome definido. Ok. Tá. Vou fazer o seguinte. Vamos aqui. Nosso projeto. Em home. E vamos colocar. O nosso. Aqui em page settings. Vamos habilitar o G-Cary. O G-Cary está desabilitado. E depois a gente faz uma forma de isso aqui ser geral. Genérico. Quer dizer. Para o nosso tema lá no final. Só para a gente fazer isso funcionar. Eu vou colocar aqui o framework de G-Cary ligado. Eu vou aplicar isso aqui. Vamos ver se funciona. Ainda não. Vamos verificar por que. Ele não está identificando a função. Eu acredito que seja por causa do cifrão. É que ele está dando algum conflito de outra biblioteca que está sendo carregada com o de uma. Então o que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar uma forma de a gente encapsular isso aqui e tirar esse conflito. Então eu vou colocar aqui function. Coloco o cifrão aqui dentro. E joga aqui. G-Cary. G-Cary. Coloco esse conteúdo aqui dentro. Ctrl X. Ok. Isso aqui já deve resolver o nosso problema. Vamos conferir. Vamos conferir. Agora sim, já funcionou. Então aqui ele mostra a esquerda. E aqui ele mostra a direita. Então é justamente isso que a gente quer. Eu vou terminar a aula por aqui. E na quinta e última aula a gente finaliza. A gente vai agora. Só falta estilizar a nossa caixinha. E trabalhar a questão responsiva. Até lá. Até lá. E aí. E aí. Obrigado.